E pela Rádio Franca do Imperador, o nosso programa, o nosso grupo de oração semeando comigo Alexandre Campos, a voz tá falhando, vamos lá povo de Deus, agora sim né, paz de Jesus, amor de Maria aí no seu coraçãozinho, nessa segunda-feira que nós vamos estar iniciando o nosso trido pelos relacionamentos familiares, as duas próximas, as três próximas segunda-feiras contando com hoje né, hoje é a primeira segunda-feira e temos mais duas segundas-feiras, vamos estar rezando pelos relacionamentos familiares e você pode participar deixando aqui o sobrenome da tua família né, não precisa colocar o nome de todos, você vai ligar pelo 3703-0105 ou pelo WhatsApp 999656525, deixando aqui o sobrenome da tua família que vai ser colocado nesses três programas, tá bom? E hoje eu tô aqui recebendo um convidado especial né, o Igor, que vai estar falando aqui um pouquinho pra nós de um blog que tá no YouTube, ele que tem dois livros né, a busca e a motivação para a chave do sucesso pessoal e profissional, Igor Pedrosa Andrian, que vai estar aqui conosco, já está aqui nos estúdios, daqui a pouquinho vamos estar conversando com ele, neste primeiro momento vamos estar fazendo isso e depois nós vamos então estar rezando pela sua família, tem uma lista enorme que hoje eu coloquei no Facebook, tem uma lista bem grande de nomes que eu vou estar falando um por um, tem também aqui no Zap meu, também muitas pessoas mandaram os nomes, eu vou estar falando o nome de todos os sobrenomes das famílias, tá bom? E tem aqui também a participação do Gabriel, Gabriel que gostaria que ele desse aqui o seu boa noite né, para todos os ouvintes, boa noite Gabriel. Boa noite Alexandre, boa noite Luiz da Arte Perador, programa Semendo Desta Segunda-feira, começando, a partir de agora você liga e participa com a gente, pelo telefone 3713-0105 ou pelo zap zap aqui da rádio também, 9965-6525 e no final do horário vai ter brinde para quem participar. Exatamente, e os brindes hoje né, são dois livros aqui né, do Igor né, para que nós vamos estar sorteando aqui para todos que participarem né, é o livro A Busca e o outro da Motivação, a chave para o sucesso pessoal e profissional. Quem participar pelo zap ou também participar também pelo telefone já está concorrendo no final, tá bom? É, seu casamento está precisando levantar, seu telefone está precisando, ou melhor, o seu casamento está precisando que o senhor tome mais conta dele, está precisando de Nossa sua senhora também ser a sua intercessora? Ah, então você é, a partir de hoje, eu te convido a deixar Jesus e Nossa Senhora entrar dentro do teu matrimônio. Oh Jesus, só tu podes curar meu coração, só tu podes mudar o meu viver, só tu podes aliviar minha dor. É, só Jesus que pode modificar isso na sua família. Só tu podes curar meu coração. Se prepare! Só tu podes mudar o meu viver. Nós vamos, então, neste primeiro momento, invocar a Santíssima Trindade, vamos louvar o nosso Deus. Vamos juntos! Vamos juntos! Foi o nome dela e foi o nome da família Pimenta Qual que é o bairro? Perguntei assim Para louvar e agradecer Vem dizer Senhor Te aclamar Nosso Deus trino de amor A este Deus Vamos começar Já que vamos começar o tempo Nós vamos louvar e agradecer pela